Confira agora mais uma empresa de sucesso. Tudo começou no início do século passado, em 1907, quando Nicolau Parodi trouxe os conhecimentos de fotografia adquiridos na Itália, instalando em Itatiba um estúdio e comércio de materiais fotográficos. A empresa familiar já está na quinta geração. Eu fui batizado nos tanques de revelador de filme, nos fixadores. A nossa rotina, o nosso cotidiano, a gente vai criando interesse e depois uma paixão pela profissão. Para avançar, é preciso realizar pesquisas constantes em técnicas, materiais e cursos de especialização. Isso fez com que houvesse uma definição bastante positiva na história do Foto Parodi. Mesmo com tanto treinamento e capacitação para se adaptar aos avanços da tecnologia, aqui ainda se mantém a tradição, sendo um dos poucos locais da região que ainda revela filmes. Para entrar para trabalhar no Parodi, ele tem uma característica que eu não abro mão. Ele tem que gostar da profissão, gostar do ofício. Com essa filosofia, a empresa conseguiu superar a migração da fotografia analógica para digital. Além disso, nós temos o nosso estúdio, fazemos fotos publicitárias, eventos sociais, como coloquei, fazemos fotografias aéreas. Enfim, somos uma clínica que produzimos praticamente tudo voltado ao segmento na área de fotografia e vídeo. Música Música Música